Oi gente, como vocês estão? Eu não lembro se era pra cá ou se era pra cá. Eu só vi parado aqui, eu não sei pra onde tem que ir. O meu, achei o lugar. O cara me percebeu ali. Olha o rapazinho. Vem amigos da Red Globo, voltamos com mais um Pokémon Everard, ritmo de Copa, ritmo de festa, eu sou o mais forte de todos que você enfrentou até agora. Depois da super goleada na Costa Rica, somos campeão. Esse jogo vai ter passado no final da Copa. Nossa, esse cara parece tipo, parece aquele estilo bêbado que fica sem camisa assim. Sabe o que a gente devia ter feito? A gente devia ter previsto quais os jogos da Copa, ter falado o resultado antes do jogo acontecer. Aí ia ficar muito da hora. A gente ia ser uns Illuminati aqui, sabe? Saberiam de tudo aqui, antes do resultado. A gente vai ter falado. Só tem bicho inseto, hein? Vai, cotonete recém evoluído. Ó, tem alguém jogando um fighterzinha ali, hein? Ó, Daniel. Se alguém vier falar... Ai! Ai, gente! Ai! E aí? Por que vocês querem conversar? Conversar hoje? Ah, conversa aí, meu. Vamos conversar sobre... PENSION! Sobre gripe. Um inimigo. Chega de falar o Neymar. Por que você conversou sobre o Neymar? Um celeste sobre questão política. Ah, não! Política não, rapaz! Que é um canal de família. Que é um canal de família, cê não sabe né? Só que esse canal é um canal só de besteira que fica entre esses assuntos. Não é nada. Cê não sabia que aqui tem os assuntos só... Aí só fala de coisa séria aqui. Ah, tá. Então vamos falar de sexologia. He, he, he. Ninguém sabe. Então vamos falar de... Tchau. Porque o Daniel nasceu menino, mas gosta de menino também. Porque o Daniel nasceu menino, mas ele se identifica como menina? É. Vamos, vamos, vamos. Eu me identifico como uma garota de anime de 10 anos. Então vamos, vamos. Que o Joginho gosta. Não. O Joginho gosta. Não. O Joginho gosta. Depende do tamanho dos seios. Pequeno, né? Ah, o Joginho. Ah, o Joginho. O Joginho. Ah, 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 o Joginho. O Joginho, o Joginho. O Joginho, o Joginho. É, existe uma coisa assim. Opa! Liberou aqui, ó. Olha só. Deixa eu recuperar os bichos rapidão. Ah, acho que... É sério. Eu não sei o que falar sobre o Joginho, viu? O Joginho. Hoje eu não sei, sinceramente. Eu não vou falar nada. Ah, os caras... Vamos falar de Pokémon, então. O cara falou que o chefe deles fugiu por uma caverna no mar de Lirikov. Acho que tem que procurar o chefe dele agora. É isso. Pronto, agora é o que a gente tá falando aí. É... Tem mais detalhes revelados sobre Pokémon Let's Go Atmos. Que detalhes? Fala aí. O detalhe que a gente ficou falando... Eu fiquei passando pra eles no Zap 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 Zap. Do... Aparentemente, pra você poder entrar no ginásio de Pilter, você é obrigado a ter um Pokémon de água ou de pedra. Senão o jogo não te deixa. Ah, a gente já falou isso no vídeo, Dario. Mas a gente falou especificamente disso. Falou! Ah, então não falaram. Não, eu acho que no vídeo da E3 a gente falou isso. Ah, mas ninguém viu o vídeo da E3. É, nem eu vejo. Mentira, eu vi sim. Vamos ficar no mundinho... Como que ela tem o Diglett no mar? Eu gostei do vídeo da E3. É impossível isso? Ficou bonito. Tá bom, vai. Vamos só achar uma coisa boa. Beba água. Água e fogo. Não, me responde. Como ela tem o Diglett no mar? Ó, é impossível isso que eu tô vendo agora. Lama, bofetão. É um Rohin Ticket. Ele é tipo água. Porque... Como é possível isso? Sabe o que o Diglett queria? Ele tá tipo lá no fundo, assim, no mar, né? Na areia, assim... Era nadar. Ainda nadamos, é. Ainda nadamos, é. Ainda nadamos, é. Pokémon perfeito pra você, hein, senhora nadadora? Opa, era pra ser em dupla, mas eu não vi. Aqui estou, nadando na minha solidão, nesse enorme e bonito mar. Várias suas novidades. Não tem como descrever? Eu quero chorar. Ah, não tenho mais novidades. Acabou o semestre. Acabou o semestre, passei em tudo. Acabou E3. Já passei em tudo, mas passei. Já passou o semestre. Eita, nós. Como é que é, então, agora? Tudo quanto a sua aula? Ah, agora tem a gosta, né? Porque é tudo que manda jogado. Não precisa jogar no videogame. É verdade. Ah, eu tenho aula aqui, todo dia, jogando videogame. E você, como vai lá o seu negócio? Eu estou, é, matando as meninas lá. Só não estou pegando as crianças que nem o Diogame faz. Ó a polícia. Já faz a ficha dele agora aí, ó. Eu estou pegando crianças. Ahn... Eu... Tá terminando a próxima aula, é a última do teatro. Mas eu vou continuar. Aí... O Dioguinho vai ser um ator global. Não, última porque era o iniciante, né? Aí agora eu vou começar tipo a faculdade mesmo. Ó o Dioguinho, quando você virar o rico famoso, lembre-se de nós, hein? Eu não. Eu caso com você. Eu vou pedir pra teletar... Tendo dinheiro, tá bom. Eu vou pedir pra teletar esse canal, pra não passar vergonha. Tendo dinheiro, tá bom. Não, aí você usa sua fama pra levantar o canal. Olha só. É, ó o Cadabra aí, ó. Pensa só. Pensa isso. Ai, ó... Cadabra é bom pra caramba, meu. Ai, eu vou continuar o teatro e devolta em agosto também. Mano, eu acho que tipo... Não dá pra você parar de virar minha cadeira, já que eu estou virando junto. Vê aí que dia que... é... começa agosto. Porque se pá... Começa no dia 1. Tipo no meu aniversário. Agosto começa dia 1, você sabia disso? Não, que é o meu dia, porque eu faço dia 2. Começou depois do dia 1. Um dia depois do outro. Eu sei, mas é que eu vou ter aula só de terça e quinta. Minhas férias são as duas primeiras semanas de julho. É. Vida de trabalhador. É mesmo, ó, falta quase um mês. É mesmo? Eu vou estar de férias da faculdade, mas eu vou começar o curso de Unreal. De que? Unreal é uma engine de jogo... Pra criar jogos. Pra criar jogos. Tem vários jogos que é feito de Unreal. Não, é esse tipo... quanto tempo é? É oito altos. É durante as férias, isso? Ô bomba! Naquele lugar que a gente tinha o papelzinho aqui. É aquele lá? Pô, meu. Por que não chamou nós, meu? Ah, vocês não vão. Eu quero que vocês vão. A gente ia fazer os... Eu não vou, porque eu ia apanhar muito. A gente ia fazer os jogos de Capitão Nabo lá, meu. Só fazer os desenhos, pô. A gente ia fazer os jogos que iam fazer mais sucesso que Pokémon, meu. Fazer Digimon? Ai! Fazer... Tri... Exa-mon. É uma pena é que eu acho que não teve um jogo assim... Não sei se dá pra gente procurar um jogo bom de Digimon, né? Pro jogo. É, né? Os que o povo gosta era de Playstation 1. Digimon World. Sei lá, quase. Eu tô jogando recentemente o Digimon World de DS. Que não é Sun and Moon, é Dusk Dawn. Não sei lá, quase. É isso aí. E tem o Cyber Slut de PS4. Cyber... Slut. Cyber Slut. Slut é... Eu vou chamar a chat do Cyber Slut. Eu ia falar, mano. Parece palavrão esse nome aí. Parece legal. Tem o Agumon. Tem o Gabumon. Tem o Biomon. Tem o... Tem o Gatomon também? Gatomon. Tem o... Angemon. Tem o Hatomon. Tem o Pessoamon. Tem o Gol da Sérvia! Aaaah! Não morri, Blizzcaju! Aaaah! Já? Não, mano. Não, porque começou o jogo, meu. Ah, pra que jogo, meu? Nem é do Brasil, meu. Nem é da Coreia. Blizzcaju. Vai, Luca! Mulher do Daniel. Mano, que que é isso que vocês... É umas bêbadas aí gritando. Mano, vocês já estão muito tipo... Bêbadas? Ah, é você aí. Fã de Jojo. Você que tem bastante fãs de Jojo no mundo. Não tem. Anunciaram o anime da parte 5. Aeeeee! Aeeeee! Que é parte 5 e tem os... Os caras tudo da... Italiano lá, que parece um bando de... De italiano. De italiano. De italiano. Eles... Gostam de... Adoração dos italianos. E fazem amor com os italianos. É. Se te pega boiando no mar assim, Os Pokémon vem brincar com você. Tá bom. Turita. Paruru. A vida é uma... Rapaz. A vida é uma beleza. A gente tem que pegar um... Ah, e aí? Esse ano a gente vai fazer alguns vídeos especial de férias? Ou não? Que nem a gente fez ano passado? Hum... Pode ser. Sei lá, né, meu? Não sei, né, meu? Porque... Ah, não vou tarde de férias, né? Eu vou estudar ainda, mas... Eu só fico de férias nas duas primeiras semanas. Então, aí não vai dar pra eu viajar, então dá pra fazer os... Editar os vídeos, né, meu? A gente tinha feito porque eu não tinha como editar os vídeos. Mas é verdade. Olha essa casinha aqui, meu. Só um cacador de fusão. Tá, então ele troca... Esse fragmento... Por uns ataques, se eu não me engano. Ele é um move tutor. Tutor. Tutor de movimentos. Hoje eu já tô com a consciência limpa que eu ganhei do... Do chefe que eu tava pulindo no meu abrir. Yeah. Da Miriam. Esse episódio sai depois do da Birib, eu acho. Tem... Tem emerald pra caramba sobrando. Ó o Cristiano! Cristiano Ronaldo! Ronaldo! Cristiano Ronaldo! Então coloca sua na minha bunda. Vai colocar outra coisa aí na sua bunda. Suar cueca, né? Minha cauda! Essa gauda de macaquinho. Que na verdade você é um Saiyajin, mas ninguém sabe. Eu tava vendo coisas bizarras do Brasil. Sabia que no Brasil tem uma cidade que a maior parte da população é de anões. Que? É sério? Que? 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 Ela se chama aí... Anolândia. Gente, pera. Silêncio. Estão viventes. Não. Estão. Perigoso. Perigoso! É os alienígenas! O que? Eu não vi. Ai meu deus! Estão chegando! Aaaah! Eu não vi! Eu tô com coisa! Leva aí os alienígenas! Tá com um barulho muito esquisito aqui na rua agora. É o demônio, é o fim do mundo. Pesquisa aí o nome da cidade. Deixa eu ver a tradução certinha. A tradução. Não é do Brasil? É, é do Brasil, mas é a pronunciação. Itaibainha. Itaibainha? É. Nossa, vai ser tudo tipo coisa para não, né? Assim, nos estilos de azul. É, bem óbvio né, Diaguinho. Ah, e você que é anã! Oh, chegamos em Mosdip! Tem lugar pra você, ó. A gente vai te mostrar. Que lugar é esse? Será a América? Será as Indias? Se você estiver cansado de São Paulo, onde eles não respeitam a... É Itaibaianinha. Itaibaianinha. Não, fiquem aqui, melhor. Toma, 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 toma! Normalmente tá escrito, ó. A Cidade Brasileira dos Anões. Ele vai ensinar... Acho que é Focus Punch pra gente. Dynamic Punch, sei lá. E fiquei no Sergipe, hein? Eita, por isso que eu acho que aprendi isso. Você que quer... Visitar um lugar daora no Brasil, visita lá. Que ataque é isso? Ah, é Dynamic Punch. Ataque tem 50% de precisão, mas ele sempre deixa confuso. Mas... Não. Ele erra muito. Ó, chegamos nas Américas aqui, meu. A gente continua nadando, a gente chegou na... Na Índia. Tem tipo um lutador na Índia aqui, ó. Chegamos na América! América! Por quê? Descobrimos a América! A gente tá falando que tem um novo líder em Sudópolis! Como um novo líder? Olha aí, ó. E todo tipo... E pode-se ver maiômer selvagem! É vivo? É chamado de... Uh... Posto. Posto de observação divina. Tá, inútil. Essa é a informação. Ô, eu tava pensando aqui, tem gente que não gosta do Walmart. Porque o... Entendi do Walmart? Estados Unidos. Desde os combates dos Estados Unidos. Foi o meu nosso nome. É... Ah, eles queriam o quê? Que tivesse um herói do Brasil lá? Não! Sei lá! É... É... Soco sei lá o quê... Iraque, pá! Soco São Paulo! Soco comunista! É isso! Soco Rio de Janeiro! Soco vivo do socialismo! Pô! Soco esquerdinha! Ah! Aí ele tem que tá com a esquerda, né? Aí ele dá com a direita, assim. É um soco que ele dá com a direita, mas faz com que a pessoa... Não, porque é de humanas, né, meu? Vocês não sabem, é de humanas! Só com esquerdinha e dá de direita, assim! Esse aqui é os Estados Unidos. Nesse aqui é a Rússia! É que ele foi com os Estados Unidos. É, tá até um ginásio aqui! Ai, meu Deus! Uh... Será que é a... É finalmente o ginásio que ele vai perder? Deixa eu só ver essa ca... Ah, não tem nada nessa ca... Ah, não, ele já perdeu bastante pro papai. Papai? 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 Mentira, a gente nem perdeu. A gente perdeu pros treinadores do ginásio. Não pro papai. Tem umas pedras aqui. Hummm... É uma bela coleção de rochas. Parece um ovo de páscoa ali. Tum! Tudum! Acabou, né? Acabou! Hum, posso acreditar! Que anime-se! Eles cancelaram. Porque eram 24 episódios do município. Eles acabaram na verdade. O Juggie e o... É muito... Toda... Toda ser vivo... Toda ser vivo... Precisa do mar. Mesmo os que vivem na terra. Todo ser vivo, com o tempo, torna-se pó e retorna à terra. Não tenho sede. Ah não! E o mar e a terra estão sempre... Ah, eu pensei. Por isso que o derivativo foi acabado. Claro. Tá quase, né? Bola rede. Ah, eu... É uma bola que funciona melhor em Pokémon de água e inseto. Opa! Epa! Bicha! Como você está? Eu estou muito bem. E você? Pessoal que tá falando de você, né Juggie? Eu não. Eu ouvi que os líderes legendários do post-trip são bastante fortes. É... Pois é. De conferir eu mesmo. É... Mas há algo errado nessa cidade. Todos falam de uma misteriosa carta de vertência do Centro Espacial. Ah! Talvez eu ache que tudo isso a mim não me preocupa. Que? Não entendi essa última frase dele. Talvez eu ache que tudo isso a mim não me preocupa. Ah, vamos ao isso. Toda português, né? Eu nem tô falando tão Silvio Santos porque... Por que ele dá o Silvio Santos? Silvio Santos é insubstituível. É verdade. Minha irmã mais não é troca cartas com seu namorado de Fort... Que? Era uma criança, ela tem namorado. Ah, eu não invejo nem um pouco. Não posso ver meu namorado que vive em Fort... E o Pokémon leva e traz as novas cartas. Meu namorado é o Joguinho. Você sabe que tem um cara... Tem um cara em Fort... Tem um cara em Fort... Que a gente viu que tem um Ingo também. E o cara... Ele é um adulto. É... É... Não é Joguinho. É o Joguinho mesmo o namorado... Dessa menininha. É... Uma pedra branca. Da hora. Parece coisa de Undertale isso. Só vai falar... Uma pedra branca. Fala ai Vajir. Que bonito seria... Se o mundo inteiro estivesse coberto de flores e plantas como nesta ilha. Ah é? Na sério? O Daniel vai jogar o Undertale e o mesmo modo de genocida. Não. Opa! Ei! Você! Uma Super Vara é a melhor para qualquer treinador. Não concorda? Tá. Ele vai dar a Super Vara pra nós. Opa! É a melhor que Vara boa hein meu! É uma Super Vara. Ela está 100% ereta. Então tá. Deixa eu botar a Super Vara. Botar a Super Vara nas minhas calças. Cadê? 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 Super Vara! É... É... Gente... Olha ai. Vai viajar no navio divertido. Fazer... E aqui finalmente! Para com a enrolação. Tem o que? Tem o... Sim, o espacial de Mosley. Um passo rumo ao espaço. E nunca fechou as aspas. É o espaço. Eu acho mais legal isso. É a espaçonave. Mas isso ai você não tem que ir depois do ginásio. Mas isso ai você não tem que ir depois do ginásio. Pode ficar pra mim ali. Bom... Sei lá. Vem aí né? Vamos saber como que fica antes do ginásio né? O marinheiro. O marinheiro. Tem alguma pessoa ali. Você tá dando uma boa volta pela praia quando encontrei isso. Então eu posso te dá-lo. Pedra, sol... Vocês tão vendo ali na mesa? Tem uma carta ali. Vamos ver essa carta ali. Que símbolo é aquele? É o símbolo de... Que símbolo... Tem bom! Moço, moço. Qual é isso rapidinho? Moço, sai da frente. Isto é um aviso de delito? Ao pessoal do centro espacial. Como vai todos? Por aqui fenomenal. Logo iremos fazer uma visita para levarmos o seu combustível. Por favor, não tente nos deter. Nós vamos levar de qualquer jeito. Aterra o poder! Equipe Magma. Você ouviu isso, moço? Mas tirei você. Bicha, já está sabendo a notícia. A Equipe Magma quer fazer algo com o combustível de foguete. Eu não tenho nem ideia de que... De para que... O que o... O querem? Ah, de que para que o querem. Sem vírgula. Mas não podem levá-lo. Vou ficar de olho nas coisas por aqui um pouco mais. Enquanto isso, por que você não vai dar umas voltas pela cidade? A gente acabou de fazer isso, mas tudo bem. É tipo, ganhar um ginásio. É tipo, lutar. Perder no ginásio lá, né? Tá. Deixa eu falar com o velho, porque o velho sempre fala umas coisas aí. O enorme pedaço de metal que pode sair voando mais fácil. Se confunde minha mente. Moço. Ô moço. Vamos acordar, né? Para o futuro. Eu acho que não tem mais nada por aqui. Acho que não tem mais nada. Mas não tem mais nada. Então no próximo episódio, galerinha do demônio. A gente vai tentar vencer o ginásio, né meu? Só tentar, né? O que mais que a gente pode fazer? Tem mais nada para fazer... Opa. Tem mais nada para a gente fazer. Monte Pira. Ela está lá nos Bairro e Funk. Monte Pira. Então vamos lá, né? Tentar vencer o ginásio no próximo episódio. Tá bom, seus... Desgraça. Não sei, né? É a penúltima aí sim. Uhuuu. No jogo original esse ginásio é um saco. Tchau. A gente vai poder jogar na melhor geração. Tomara que seja do tipo grama. Porque é o tipo lixo. Tchau. Porque melhor geração, melhor geração é XY. Não gosto de eu falar isso. Não gosto de eu falar isso. Tchau. Tchau.